o Paulo da Silva saindo do roçado já cedinho eu perdi, foi dar o mondronguinho para botar no fogo é o mondronguinho né ela vai pegar o feijãozinho aqui logo cedo ele vai tirar o maduro para poder colocar no fogo daqui a pouco seu Paulo e o seu roçado está com a safra boa rapaz, eu vou te contar não está não senhor está não né no dia que ele estava plantando quem quem comeu mistante eita rapaz, o negócio é o quem quem né senhor Paulo aí bem, aí eu replantei de novo e era só plantando, e só plantando e não sumiu o feijão, sumiu a mim nasceu uns pé pra aqui, aí o que que eu fiz? enchi foi de rigilinho tacou o rigilinho larguei o rigilinho, eu digo rapaz, tanto faz o mi como o feijão der o mi bem, aí enchi de roça então atira entre o macaxi aí ficou a mistura aí eu digo, aqui é a mistura do rigilinho ali aí para fazer a farofa para fazer a farofa aí eu fui e plantei plantei de novo um pé aqui, outro bem enculou, outro bem enculou deixa para lá aí o rigilinho começou a nascer e está lá mas está cheio de rigilinho a terra é boa para tudo que se planta por aqui né aí aí eu fui e nasceu uns pés aí entrou uma roca lá no canto de uma capoeira e andou por aqui rapaz, mas tudo perturba ele do teu mas tudo vem para perturbar bonecano que eu tinha feito aquilo lá na estrada ré aí eu fui de uma atrasada eu fui e plantei mais ali coçar de novo em cima de roca aí eu mei todo bonecano assim no arleiro com isso aí sim aí eu digo, comeu ficou só os trão aí dá para ir fazendo só os cozinhados aí bem, aí eu fui e plantei essa outra aqui aí que plantou em todo canto você tem igual os quequei também né olha bem, aí eu fui e plantei essa capoeira em cima de mil feijão era só plantando e sumiu o feijão sumiu o mil eu fui no chiqueurito comprei duas garrafas de feijão aí fui para um capão feijão e eu que nasci aqui plantava ali plantava por lá vai ter uma aqui outra por lá mais falhada agora que está dando as vaginas São Paulo mas é um bocado de bicho para perturbar o agricultor né aí eu fui estava sem faz nada acabei de plantar aí fui pegar tinha uns arrancados aí outro é o Gilberto Reis arrumou uma manija ali com o Bil ali ontem que vai levar esse estoco de manija vou levar tudo o gato está tudo doido de fora não é doido é rapaz deixa para eu queimar o meu estoco aqui não é o levar um bocado e aí tinha um bocado de capim ali com o Zé Carneiro de planta eu não tenho com o Zé Carneiro de planta eu levo mesmo esse capim no lugar dos troncos e eu mandei um minho no rinho vim buscar o rinho vim buscar tirar o resto do maninho aquele Zé Carneiro de planta aí vai rolar a roça mas essas partes aqui de aba de alta aqui são boas né para feijão essa parte daqui não dá porque também é uma é uma pissarra também é mas saindo daqui dá uma tamboeirinha pois é mas feijão para feijão mesmo não é muito bom não aí eu fui prantear a bagagem onde eu estou tirando o feijão é daí pronto agora está comendo um pouquinho com pois é aí eu estou aí fui capinear aí encarrar duas moitas e enchi de feijão isso está pegando carga ali agora está peito e agora mês de maio é a hora de pegar carga né pois é aí eu estou cultivando por aí aí enchi de mil vou plantar estou sem faena enchi de mil de feijão nasceu um bocado fui prantei de novo não sei se era carnambuco que comia ou era quem quer arrancar sei que em casa tem um bocado para aqui para colar armado aqui nascendo quem quem arranca depois que depois que nasce é o louro que arranca é daí eu digo rapaz fica no que está mas está bom feijão eu estou pensando que ai dá para fazer uma feijão e o mês eu plantei o mil rei do governo que eu ganhei uma mocheinha fui prantei fui ali a raposa está acabando de comer rapaz 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 é tudo perturbando o agricultor eu digo rapaz eu estou certo mesmo que eu estou sem só estou bem de comer aqui pessoal encontramos um agricultor que quando plantou o quem quem comeu ai quando nasceu o louro comeu ai aconteceu a raposa aparecer também o louro rapaz rapaz eu estava perguntando a gente trabalhar porque só para não estar sem fazer nada mesmo sim eu não vou roçar amanhecer o dia nem de casa não eu não faço como eu nasci nesse ramo mas a gente tem raiva mas a gente já deita tem raiva mas quando começa a chover fica doido para plantar olha estou com roçada de maricão estou com roçada de bloco ela está marcando um roçada de novo ali ali de novo ali tira esse pedaço tira ali tira aí aí persistente como agricultor não tem não né seu Paulo é o inverno às vezes melhor que começa rapaz no ano passado eu fiquei zangado mas aí você já vai plantar de novo ai eu vou plantar essa capoeira aí que é o quintal que eu vou plantar é aí eu vou arrumar uma bagana eu vou arrumar ali que for tirar o carnaval ali eu vou arrumar uma bagana de 15 de uma o bom meio é com bagana né seu Paulo aí eu vou encher um bocado porque está um bocado aí e outro bocado ali por ali que eu vou brocar ali porque está um bocado ali e vou encher até o meu quintal é o quintal é o quintal é o quintal e você planta essa hora todo tempo quantos anos você tem já estou com setenta e cinco setenta e cinco mas é o cão numa folha rapaz quando pega uma folha ai maria quebrei já um montante mandei bater e ali o ala ranta era um falso com inseto olha aí rapaz foi ceboa de coxa rapaz, estava grossa, foi sarre de blocamento, tu bate, bate, errei, bate mesmo, tirou o ferro, tirou o ferro, passou lá, não sei aonde, passou, rapaz, aí eu cheguei em casa, tá, peguei aqui numa pé de ar, puxei aqui na roca, sabe se chega, corta, eita, essa aqui é que eu vou fazer o meu roçado, aqui é bom, espontâneo, e aí, não tem trepida não, pressão da casa, rapaz, aí tarde eu rimou lá, lá na francesca, aí, mas mole, tinha um bamburral ali, cerca aqui, dessa ali, perto de uma barra que tem ali que eu fiz, daqui ao fundo, daqui eu estou, batida, soltei, aí eu, tinha assim um canto assim, pegando, cerca aqui no meio ali, e eu corto aqui os pauzinhos, não era mais fino que esse aqui, essa força é boa, essa força é boa, eu corto aqui, tirando aqui, mas não bate em toco não, só puxar aqui com a mão, os brogas muito assim grandes, e eu digo aí, rapaz, e eu estava aí, disse aqui nos pedacinhos, assim, bamburral, não está aqui os trancos, e eu puxando aqui, puxando aqui, na rota da folha, e eu digo, e não vim, eu digo, rapaz, que abre aí, rapaz, 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 eu digo, rapaz, que diabo é eu, estão me perseguindo, isso, pô, quebrando, eu matei de força para brocar, primeiro dia, é quase perseguição, não é, seu Paulo, isso aí, seu Paulo, ele não pode postar esse vídeo na internet para o pessoal ver, pode? pode, pode, pode mostrar, é o irmão de seu Gerardo, é, o irmão de seu Gerardo, é, o irmão de seu Gerardo, que está acontecendo muita coisa com ele, é, muita coisa perturbando o homem, ele está aí, levando feijãozinho para casa, para debulhar, é, para botar na panela, é, que é o seu Paulo Silva, da Silva, é, aqui, na fala comigo, trabalhador, quebra até a foice, quando ele trabalhar, saiba lá, sim.